A especulação imobiliária está de olho no metro quadrado mais caro de São Paulo. Um projeto na prefeitura pede o destombamento da Vila Nova Conceição no entorno do Parque do Ibirapuera. Até 1997 era permitido construir edifícios e casas na região do Parque do Ibirapuera. Mas com o tombamento a partir daquele ano, foram criadas novas regras que proibiram a instalação de estabelecimentos comerciais e a construção de prédios altos. Os imóveis poderiam ter no máximo 10 metros de altura. A proposta do Conselho é liberar a construção de edifícios com até 54 metros de altura, cerca de 20 andares. Prédios cinco vezes mais altos do que permite a legislação atual. Se aprovada, a decisão vai afetar seis quarteirões entre a rua Domingos Fernandes e Afonso Brás e da rua Escobar Ortiz até a Avenida República do Líbano, perto da Praça Cidade de Milão. Em nota, o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural informou que em 2007 foi detectado um erro no zoneamento do perímetro, definindo características de zona estritamente residencial, o que não seria o caso. Mas a proposta divide opiniões. Para essa urbanista e diretora do movimento Defenda São Paulo, a mudança iria trazer prejuízos para o maior parque urbano da capital. Nesses anos todos, os seus conselheiros mantiveram e fizeram pareceres justamente para que não fosse alterada essa proteção ao parque e proteção ao entorno, que possibilita a ventilação, insolação, menos geração de ilhas de calor. São Paulo tornou-se uma ilha de calor urbana e nós temos diferença de temperatura de um bairro para o outro, que chega a 16 graus. A urbanista acredita ainda que para haver o destombamento, deveria existir um interesse coletivo que justificasse a mudança. Só tem justificativa de você fazer um destombamento quando o interesse público é absolutamente concreto e presente. E nesse caso não. O que nós temos é o interesse de 15 ou 20 proprietários que querem verticalizar a qualquer custo e isso se aproveitando da vista maravilhosa e desse ambiente fantástico que é o próprio Parque da Ibirapuera.